Vem outra vez nosso Salvador Quem dera hoje vir Para reinar com poder e amor Quem dera hoje vir Já por sua esposa vem esta vez Que o espera em oração Fora do mundo de entre-mês Quem dera hoje vir Glória, glória Gozo sem fim trará Glória, glória Ao coroar e fiel Glória, glória Nos arrebatará Glória, glória Cristo vem outra vez Terminará o poder do mal Quem dera hoje ser Começará o prazer sem vão Quem dera hoje ser Todos os mortos em Cristo Serão arrebatados por seu Senhor Quando estas glórias abrirão Quem dera hoje serão arrebatados por seu Senhor Glória, glória Glória, glória Eis que Ele pode vir Multiplicando os sinais estão No oriente serão No oriente serão arrebatados por seu Senhor No oriente serão arrebatados por seu Senhor Glória, glória Ao coroar e fiel Glória, glória Glória, glória Nos arrebatará Glória, glória Glória, glória Cristo vem outra vez Glória, glória Glória, glória 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 Glória